Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto custa viver no interior de Portugal. Eu estou aqui em Mogadouro, eu fiz um vídeo, eu perguntei para o proprietário se eu poderia filmar, essa pessoa está alugando o apartamento e eu queria mostrar para vocês como é super barato o valor de um aluguel aqui na região de Mogadouro, no interior de Portugal, para vocês terem uma ideia dos valores. E depois no final eu falo para vocês qual é o valor do aluguel. Aqui a cozinha, vocês podem ver, o apartamento ele vai ser alugado sem imobiliado e se vocês forem ver, aqui tem a lareira que é muito típico. Aqui temos uma dispensa na parte entre a cozinha e o hall de entrada. Aqui a gente está indo em direção ao hall de entrada, é bem grande. Aqui em Portugal as construções geralmente são assim, muito grandes. Tem muito espaço, aqui é o hall de entrada. Agora vamos em direção à sala. Praticamente não tem imobília, mas enfim. Aqui eu vou indo em direção a uma varanda, que no caso o proprietário ele utiliza ela para pendurar roupas e assim. Aqui, essa sala é bem grande. Eu acho as construções daqui de Portugal, como eu já disse, que são bem grandes mesmo comparado muitas vezes em relação aos apartamentos do Brasil. Aqui a gente está outra vez no hall de entrada. Indo agora em direção aos quartos a gente tem esse móvel de apoio. Em um apartamento só tem um banheiro, são dois quartos e um banheiro. Eu vou agora em direção ao banheiro para vocês verem. Aqui. Agora virando para esse lado a gente tem um quarto. E aqui a gente está no segundo quarto. Esse quarto tem uma varanda, a pessoa tem acesso às vistas. Vocês podem ver as vistas daqui são muito bonitas. Sempre olhando a natureza, enfim. Bom gente, esse é o vídeo de hoje. Eu vou falar para vocês o valor do aluguel. O valor do aluguel é de 250 euros. E por ser numa região, mesmo do interior de Portugal, na região de Trás-os-Montes e Mogadouro, eu acho que é um aluguel muito acessível. Eu disse para vocês que aqui a região de Mogadouro, Trás-os-Montes, como é uma região muito pequenininha, a gente consegue encontrar um aluguel muito acessível. Bom gente, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em outro vídeo. E um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau.